Oi galera, tudo bom com vocês? Hoje eu estou vestida de uma coisa diferente Acho que dá pra perceber pela plaquinha que tem aqui atrás Hoje eu estou de aeromoça, sendo um pouco sufocada Com o seu pescoço que eu amei, a gente teve que improvisar Porém, hoje nós transformamos a mansão num aeroporto Está de noite, está chovendo, sabe? Aquele voo típico de madrugada, pra um lugar bem distante Porque hoje o nosso voo será pra Orlando E na primeira classe, gente, sim E ó, hoje temos clientes, daqui a pouco estão chegando no aeroporto Espero que eles não se atrasem também Porque nós temos tempo de sobra agora que eu vou gravar pra vocês Depois vocês vão conhecer lá dentro do avião Porque é um avião típico de primeira classe Então ó, já deixa o seu like nesse vídeo Não esquece de dar uma ideia do que a gente pode transformar na mansão E não esquece, o lançamento dos likes vai ser 80 mil likes Então já capricha aí no like, deixa o seu like pra eu trazer mais E aí depois eu posso trazer mais um aeroporto com mais pessoas E também não esquece de se inscrever aqui no canal pra gente fazer logo 11 milhões de ajudas Se você quer assistir, vem comigo! Esse é um laudo de VIP, pra quem chega Do VIP, claro E nós também temos aqui na mesa, ó, as tags da bagagem pra botar na hora de despachar E essa daqui é a passagem Olha que linda, gente Bilhete de embarque, partida do aeroporto pra Orlando Olha só que lindo Eu vou mostrar pra vocês o avião Vem ver, vem conhecer E olha, gente, eu estou de salto Esse salto nem cabe no meu pé, tá doendo no meu dedo, mas eu estou de salto Welcome Essas são as cadeiras da primeira classe Elas reclinam Elas reclinam E aqui também temos, gente, o meu microfone E cobertinhas E comidas E nós também temos o meu microfone que eu vou falar Senhoras e senhores, gostaram, né? Enfim E agora, daqui a pouco, os clientes estão chegando Espero que eles não se atrasem também pra gente começar logo esse voo Porque eu vou ter que... Eu vou recebê-los, despachar bagagem, fazer check-in, pilotar, servir comida Vai ser uma coisa louca, mas a gente consegue Vamos começar então E parece que nós já temos o primeiro cliente pra entrar Pode vir, senhor Primeiro a embarcar no nosso avião Boa noite Opa, boa noite Já pode ser o avião? Um minutinho que... Um minutinho que eu vou conferir aqui, tá? Ah, tudo bem Senhor! Oi, senhor Desculpa Um minutinho Tudo bem Você não pode entrar no avião agora Você tem que acordar no nosso lounge Ah, claro Sem problema Vou despachar suas malas Deixa eu ver aqui a sua passagem Tá Tá, toma Obrigada Obrigado Eu vou despachar aqui suas malas Já vou levar um lanchinho pra você, tá? Oh, eu tô com muita fome Vou levar um lanchinho Pronto Agora eu vou botar a bagagem dele aqui, gente E vou mostrar pra vocês o lanchinho dele Vem aqui dentro comigo e pegar Esse é o lanchinho dele Quem amou? E deixa eu ligar o ar aqui dentro também Porque tá quente O ar do avião O avião tem que estar em temperatura já Senhor, você já pegou o ar que é da aeroporto? Não, eu tô querendo a senha também A senha é... Voo 154 Foi Aqui seu lanchinho, senhor Amendoi Isso Ah, tá ótimo Tem mais alguma coisa, sim? Só isso Dentro do avião você tem mais opções pra comprar E a gente vende as coisas em dólar lá dentro Porque como eu vou internacional Temos muitos passageiros internacionais Querendo voltar pras casas, então... Aí é só dólar Só dólar Galera, e agora eu vou falar em inglês e em português Que daqui a 10 minutos o portão de barco será aberto E agora a Rafa vai lá filmar a reação do nosso cliente Vai lá Tô aqui Não, nem... Nem pediram meu documento, não Mas senhores, em 10 minutos estaremos abrindo o portão de barco e do voo 154 para Orlando Repito, voo 154 para Orlando É direto, é direto, 8 horas eu tô lá Puxa, aeroporto MCO de Orlando Obrigada Tá bom, beijo Ah, não, pediram meu documento também, achei estranho Achei estranho também Tchau Puxa, senhoras e senhores, 10 minutos Nós abrimos a porta A porta de barco e do voo 154 para o voo 154 para Orlando e aeroporto MCO Em 10 minutos 10 minutos Obrigada por sua atenção Caraca, gente, mandei muito no inglês, só faltou espanhol, mas daqui a pouco a gente consegue aprender, né? Bom, agora vamos... Opa Em 10 minutos o portão será aberto, então vamos esperar aqui do lado de fora Já se passaram 10 minutos e agora eu vou dar o aviso que o portão vai ser aberto para eles formarem a fila Senhoras e senhores, acabamos de abrir o portão 10 com destino para o aeroporto de MCO Orlando Peço que formem as filas Pessoas da série 1A formem a fila do lado direito Pessoas da série 2B formem a fila do lado esquerdo E pessoas da série 3, gestantes, deficientes, com crianças de colo Formem a fila no meio, por favor Obrigada E agora vamos lá Ladies e senhores, a porta número 10 com destino para o aeroporto de MCO Orlando A linha A é para a classe 1, a linha B é na... Turn to right É na direita É na direita E na direita é para a classe 2 A classe 1 é para a classe 1 É na direita E a classe 1 é para... A classe 1 é para... A classe 1 é para... Deficientes, pessoas com crianças de jovens, crianças de jovens e distâncias Obrigada, obrigada Obrigada por sua atenção Pode entrar? O que é isso? Eu estou me assustando Senhor eu estou te salto quase você me mata O que eu posso entrar a ver? Tá tudo certinho Obrigado Pera aí Thank you Oh, sorry Não tem problema Obrigada Pode se sentar, escolhe seu assento não Você tem o seu número de assento aí, por favor Sim, tá aqui, 14B Obrigada E agora eu vou ver quantas pessoas faltam entrar no avião E vou dar o aviso de tolerância de 10 minutos Boa, frio com fome, tem cobertinha no avião? Tem, quem sim Ah, eu também queria comer mais É de graça só porque, espera, só quando o avião decolava Você vai fazer só com a sua comida, tá? Não pode ir comendo antes? Não, só quando o avião decolar, senhor Minha barriga tá roncando, aquele amendoíno matou a fome, não Senhores e senhores Parece que por causa da chuva muitas pessoas cancelaram Então a gente vai ter uma tolerância de 10 minutos pra esperar quem falta E no caso falta o senhor Edmilson Daqui a pouco eu vou fazer a última chamada Ladies and gentlemen We have a tolerância to 10 minutes For the MCO go to Orlando And I hope you is in your line Because it's just 10 minutes Thank you Vamos lá esperar Vou esperar aqui por 10 minutos Se o Edmilson não aparecer eu vou ter que fazer a última chamada dele Já se passaram 10 minutos de tolerância eu vou fazer a chamada Na verdade eu descobri que ainda faltam 3 pessoas pra esse voo Então eu vou fazer a última chamada Última chamada Senhor Gudio Senhora Sandra Mara E Stephanie Para o voo 145 De MCO Continua Orlando Ladies and gentlemen This is the last call to the voo Number 145 Go to MCO or Go to Orlando And Gudio Mr. Gudio Lady Sandra And Lady Stephanie This is the last call This is the last call To the voo Number 145 Go to Orlando Airport MCO This is the last call Ju acho que eles não vão aparecer não Melhor a gente fechar o É melhor então a gente fechar o portão de embarque Vamos fechar Vamos fechar É melhor a gente fechar o portão Parece que não vem ninguém Parece que não vem ninguém Então o portão de embarque está sendo fechado Agora Opa senhor Boa noite Boa noite É passagem para Orlando aqui Ah sim É aqui mesmo É aqui sim Eu cheguei um pouco atrasado Tudo bem Chegou no momento que o portão ia fechar Ah tá Desculpa senhor Precisa de documento mais algum? Só o passaporte Está com o passaporte aí? Sim É tô mas Posso te dar depois lá? Ah achei aqui ó Ah tá Tudo bem Tinha botado aqui Tudo bem Vai querer despachar bagagem senhor? Ah tá claro Um minuto Vai aqui Primeira vez que eu viajo nessa companhia Ah você não vai se arrepender Ah tá Passagem de novo É bom ver né Vou despachar aqui sua bagagem Tá bom senhor Pode ficar bem tranquilo Desculpa minha demora aí Mas foi o trânsito Tudo bem Eu acabei de fazer a sua última chamada Que bom que você chegou Pode entrar senhor É a primeira classe né Primeira classe Escolha o seu assento Porque tá vazio o voo hoje Mas o meu número é o mesmo Que tal se esse moço aqui Do lado da janela Pode conferir Posso conferir o seu Não Não precisa conferir nada não Deixa eu conferir o seu assento senhor Não vou continuar sentado aqui Deixa eu conferir o seu assento senhor Deixa eu conferir o seu assento por favor Senhor Você tá no lugar errado Viu Seu assento é aqui Não Não Seu assento é aqui Olha aqui ó 14B Tá escrito aqui 14B Não vou sair Tudo bem senhor Você pode sentar ali atrás Ali tá minha janela Desculpa pelo transtorno Vou avisar aqui que o portão tá fechado Deixa eu fechar aqui o portão Não Tudo bem senhor Acontece Empecilhos Essa foi a última chamada Para o voo Número 145 Para o aeroporto MCO De Orlando Essa foi a última chamada Portão de embarque Foi fechado Ladies and gentlemen This is the last call To the Diddy I don't know How I can see that But I I diddy The last call To the Go to MCO Airport Go to Orlando I diddy The last call And now The door is Closed So you can Enter in this Airplane Thank you A minha TV aqui Não tá conectada Ah senhora Porque senhor Desculpa É porque O avião ainda não decolou Senhora A gente vai decolar o avião agora Então eu peço por favor A todos vocês Que botem Na posição vertical Afivelem os cintos Por favor E da posição vertical Por favor Que saco né Senhor Você não tá na vertical ainda Senhor Por favor Tá bom Obrigada Pode afivelar o cinto Senhoras e senhores O voo Número 145 Para o aeroporto de Orlando Estará prestes a decolar agora Peço que botem as cadeiras Na posição vertical E afivelem os cintos Obrigada A mochila por favor É no chão Embaixo do assento à frente Mochila no chão Embaixo do assento à frente Por favor Senhoras e senhores A temperatura lá fora é dezenove graus A temperatura é dezenove graus Senhores Caso aconteça alguma emergência Nós temos dezesseis saídas De emergência localizadas À direita E à sua esquerda Tem uma lista brilhante no chão Que sinaliza fogo Não, brincadeira gente Se as luzes se apagarem Tem uma lista brilhante Que vai acender no chão Para vocês saberem por onde Você tem que seguir Tem duas saídas de emergência Do lado direito Duas saídas de emergência Do lado esquerdo E a linha que brilha no chão Caso a luz apague É proibido fumar também Dentro desse voo Ladies and gentlemen We have Two Emergency saídas To the right And to To the To the left We have The The Shine lines And the floor If The light Turn off And You can smoke And This Our plan Please Senhoras e senhores Talvez tenha um pouco de turbulência Pelas condições da nuvem Hoje Ela está meio sobrecarregada Ladies and gentlemen Maybe we have a turbulence Because the The clouds Is so Sobrecarregada Today Is a rainy day So Good luck Good luck Tem alguma coisa errada Ela tomou Put your cintos O que é isso? Está tremendo O avião está tremendo Senhoras e senhores Nós passaremos Estourar uma pequena turbulência Agora Então Desculpa Peço a vocês Desculpas Mas é pelas condições climáticas de hoje Meu Deus Por favor senhores Ativelem os cintos E a mochila no chão Mochila no chão Baixo da cadeira Por favor senhores Tudo bem Passamos as nuvens agora Para o Afastei agora Vocês podem tanto pelar os cintos E reclinar na sua cadeira Graças a Deus E pediram as comidas Ladies and gentlemen Não vence enorme food Let's start Opa Muito obrigado First class Eita Tem sanduíche? Esse está indisponível Está em falta Tem esse daqui? Tem esse daqui? Essa bala? Tem sim Aqui ó Combo 23 reais 23 dólares Está aqui reais Mas aqui no caso Se você quiser Sua fina é 5 dólares Mas está reais No caso reais Dá 25 reais Não Em reais dá mil reais Praticamente Não Se você quiser Pode me falar Se você quer Eu vou querer Batata Pringles Que está aqui verde Aquela de cebola Vou querer também Uma fina Igual essa daqui Uma coca cola De 600 ml Por favor Já acabou? Vou querer a bala house também Aqui senhor Pode escolher Sua cadeira Foi um pronto para trás É por causa da turbulência Tudo bem Onde é o banheiro? Não tem Não tem banheiro no avião? Onde eu vou fazer Quantas horas? Não Foi hoje 8 horas Mas Se vocês quiserem Posso trazer um balde Um balde? Senhor Eu já não consigo Deitar a cadeira Porque tem um monte de bagulho Aqui atrás O que você quer senhor? Vou querer Isso Não tem Tem falta Vou querer Batatinha Qual? Rofos? É Tá bom Senhor E para beber É água Pode resolver a televisão Por favor? Senhor Talvez ela esteja com defeito Olha só Não estou conseguindo conectar Meu celular com o sistema do avião Não tem Não tem irmão Não está fazendo vidinha Que anúncio? Durma Senhor Eu sou a peca cola Opa Sofim Caramba Sua peca cola Sua house Obrigado Obrigado Senhor Meu Deus Obrigado Obrigado Não tinha como deixar mais Nessa certeza não Senhor É obrigado Oi? É obrigatório Senhor Obrigado 30 dólares Só batata Você pegou? Senhor Eu tenho uma ótima notícia Para vocês Nós teremos música ao vivo Que bom Pelo menos uma coisa boa Não sei por que eu estou falando inglês Só tem gente brasileira nesse bolo Always look for the bright side of life Faz a story, gente Always look for the bright side of life Ai, eu estou sem graça Always look for the bright side of life Senhoras e senhores Agora está na hora do cochilo Então iremos apagar todas as luzes da cabine Senhoras e senhores Agora é o tempo E eu vou Turn off Tudo bem Obrigado Tchau Tchau Muito obrigado E agora como apagamos as luzes Está na hora da soneca Eu vou aproveitar para tirar o cochilo também O avião eu deixo no piloto automático Senhor Não é permitido roncar Achei que a gente ia pegar na mochila dele Bom, agora daqui a pouco eu já acordo para acender as luzes Agora já se passaram seis horas de viagem E eu vou acender as luzes Já acendeu Já acendeu E agora a gente já vai pousar Devemos passar por uma pequena turbulência Porque a temperatura em Orlando lá está meio mal Eu vou falar isso inclusive ali com eles Senhoras e senhores Nós iremos pousar em instantes Peço que por favor recline a cadeira de vocês Para a posição vertical Afivelem os cintos E talvez nós iremos passar por uma pequena turbulência Porque como nós estaremos descendo de novo O tempo em Orlando também não é muito agradável Nós estamos com 19 graus Celsius em Orlando Por isso que talvez seja um pouco turbulento Porque está com um dia chuvoso também É isso, obrigada Senhoras e senhores Nós iremos pousar em alguns minutos Então Então Põe suas cintas e suas cintas Na Reta O tempo em Orlando é 19 graus E o tempo O tempo é Põe Então Temos turbulência De novo Põe suas cintas Por isso Gente, agora até eu vou botar a fivela Porque está chovendo feio hoje em Orlando Então Vai me prevenir Põe suas cintas Tá tudo bem? Acho que a turbulência parou Senhoras e senhores, acabamos de pousar em algum lugar Façam a fila, por favor, pra sair do avião Obrigado, hein? Obrigada Obrigada por voar com a gente Obrigada Pode esperar ali no layout Sim, a gente foi inspirado lá Esse layout é exclusivo pra voos pra rolando Aqui é sua mala Essa azul, né, senhor? Não, a minha é rosa Ih, essa mala se perdeu Mas essa que tá no seu lugar Minha mala tá aberta Ih, senhor, não sei o que aconteceu, não Cadê minhas roupas? Não estão aqui, não, senhora Não sei o que aconteceu, não, senhora A responsabilidade é nossa, é sua que não botou cadeado na mala Mas a minha mala tem cadeado TSA internacional Não, mas a fã é nossa A responsabilidade das malas é sua Ainda bem que eu tô roubando, vou comprar tudo roupa nova Tchau Obrigada, hein, pelo atendimento Obrigada, tchau Aproveitem a viagem Gente, foi muito divertido voar com eles Tirando as partes dessa turbulência Foi super engraçado e divertido Bom, espero que vocês tenham gostado também Não esquece do lançamento de likes Que é 80 mil likes Não esquece de deixar uma ideia de vídeo De transformando a mansão aqui embaixo E não esquece de se inscrever no canal Pra gente fazer logo 11 milhões Por favor, não esquece de deixar sua ideia, hein Quero fazer vários transformando Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau